Olá pessoal, sou o Washington Luiz, repórter do site momentoverdadeiro.com. Após depoimento perante o juiz Sérgio Moro, que durou cerca de 20 minutos, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais é histórica e recorrente, fruto de um sistema político anacrônico, e acrescentou que a prática não está necessariamente associada a ato de corrupção ou lavagem de dinheiro. Também foi ouvido hoje, por videoconferência, no Fórum Criminal de São Paulo, o empresário Emílio Odebrecht, dono do grupo Odebrecht e pai do ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por participação no esquema investigado pela Operação Lava Jato. Trata-se do primeiro depoimento do empresário ao juiz Sérgio Moro. Ao deixar o fórum, José Eduardo Cardoso disse que, apesar de ilegal, a prática de Caixa 2 nem sempre agasalha a corrupção. O ex-ministro disse que a empresa doa o dinheiro e o beneficiário processa como Caixa 2, muitas vezes sem saber a origem dos recursos. Ele relatou ter respondido a perguntas do advogado de defesa de Palocci e também feito esclarecimentos solicitados pelo juiz Moro, mas se eximiu de dar detalhes sobre o teor das indagações, lembrando que o processo corre sob sigilo e que, caso quebrasse essa exigência, poderia correr o risco de entrar no fórum como testemunha e sair como réu. Questionado se tinha conhecimento de ilegalidades na campanha de 2014, o ex-ministro afirmou que, apesar de não ter participado, pode testemunhar que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha uma postura rígida contra o recebimento de dinheiro ilegal. O advogado José Roberto, que defende o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, saiu satisfeito da audiência. Entre os depoimentos que considerou favoráveis a seu cliente, destacou o do empresário Emílio Odebrecht. Palocci foi preso em setembro do ano passado, durante a 35ª fase da Operação Lava Jato. Para o advogado, a prisão é arbitrária e abusiva.